tava olá pessoal velha gente vem aqui eu passei comigo vem 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 gente eu já tava indo para cá e é gente desculpa pessoal essa podia ter idade na frente mas tudo bem fazer o quê de gente eu sou que foi pega ou 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 fez isso eu não sei mais é gente todo mundo foi pego cobriria e a meu deus a sofrer a gente a pessoa pega essa não a pessoa é a gente é conseguir salvar a boa gente boa a lá a barretora ela tá indecisa indecisa em quem ela pega a gente meu deus olha a gente let's go marie tão 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 let's go marie tão 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 Oi Marinha de perda no roblox e gente que não foi seguir o canal se inscreva e deixar aqui gente hoje estamos aqui no mar então né então já dessa que se inscreva e bora para as partidas para ganhar e gente a partida já começou aqui só que tem um porém aconteceu de novo galera a gente sabe aquele vídeo do Brookhaven que eu falei que eu tava sensão então digamos que aconteceu de novo gente eu deixei meu microfone mutado sem querer e ficou só aparecendo o sonho do jogo mas como as partidas ficaram bem legais eu vou tentar gravar gravar por cima gente narrar por cima para vocês gente como vocês estão vendo aqui a Sofia acabou de ser pega só que eu tô terminando o PC terminando a Raquel do PC porque a PC já passou da metade olha gente eu pulei na janela pulei tô indo no buraquinho salvei a Sofia salvei a Sofia salvei a Sofia agora tô trazendo ela para Raquel PC aqui não ela não quis vir junto comigo a Sofia não quis vir junto comigo e agora ó a pessoa foi pega gente a a peça aí a peça aí gente olha eu vou aqui eu vou terminar não é eu vou terminar gente aqui a lembrei que aconteceu gente aqui eu vou terminar o PC só que eu sem querer querendo errei né daí a fera brotou sabe só que daí olha eu fui na volta não dei a volta enganei a fera não enganei muito bem aí eu terminei o PC mas eu fui pega é importante que eu terminei o a peça gente eu ganhei esse pezinho tá tudo certo esse é isso que importa a Sofia vai vir atrás de mim porque ela vai me salvar ó a Sofia sem mente a Sofia tá chegando vem sobre vem 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 é a gente é entender perfeitamente isso a Sofia foi pega a Sofia foi abatida só que tem uma pessoa ali no buraquinho ela salvou boa boa gente boa gente eu entendo perfeitamente isso ó aconteceu que nem a Sofia aconteceu comigo não pera a Sofia acho que ela não foi é não foi o botão gente eu não deu para aquele que a gente não deu ó eu consegui passar no buraquinho consegui ó gente consegui passar no buraquinho aqui ó gente eu fui pegar de novo não 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 a Sofia também gente tá todo mundo sendo pego na barra não 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 eu não te fiz nada gente 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 aê boa consegui consegui vou ficar aqui normal gente armário salva-vidas gente cadê a brilhinha a brilhinha gente a fera tá ele tá meio tá meio estranho aquele bracinho mas é já foi já foi gente a Sofia foi pego vou tentar salvar só que é não é gente a pessoa tá aqui no PC não acredito ai não 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 eu não eu não eu não eu não não te fiz nada ai meu Deus corre 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 gente a marreta gente ela bateu ela bateu a pessoa essa não calma a pessoa acho que deu brilhinha na marreta gente será que eu raquei o PC tá acho que eu não vou não não vou não não vou não gente olha vamos vir por aqui 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 ó aqui aqui ó aqui ali não vamos ali não vamos vir aqui abrir a porta aqui tem PC tem tem vamos raquear gente eu lembro que esse PC aí gente tá quase acabando tá ó ó tá quase acabando gente como é bom esses PCs assim gente eu gosto bastante vocês vocês gostam de pensar que tá acabando eu amo gente é muito bom gente aqui é o caos de porque eu fui distração ó eu vou tentar salvar não dá não dá gente ó aí aí tá ali gente aí gente eu vou ser pega corre lá 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 a gente eu fui distração vocês viram a gente tá por aqui ai eu fui pega meu Deus a Sophie conseguiu eu não gente meu Deus eu fui pego não calma eu fui eu vou ser pega a PC tá vendo a PC vem 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 é não deu certo não deu certo não deu certo gente meu Deus gente que caos aí conseguiu boa 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 a pessoa me salvou boa a pessoa não foi pegar agora agora ela vai ser ó a gente feste save boa boa a gente eu tô sempre talando naquela caixinha mas tá tudo certo meu Deus a gente me agonçou um pouquinho ali mas ok gente olha vamos ver aqui se é mais tanta gente eu a gente só falta dois PCs que maravilha esse daqui é um deles vamos raquear gente vamos raquear a gente esse PC se não me engano a gente errou não errou ai acho que se não se não me engano assim ó é a gente errou gente nós erramos o PC eu lembro gente eu não lembro na verdade não lembro ó vamos terminar aqui o PC só que não vai dar tempo de terminar a lá gente a lá porque não vai dar tempo você já sabe o motivo né gente você já sabe gente a pessoa vela a tá oi ai oi oi gente oi 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 gente me salve me help em socorro que me ajuda vai PC ei deu certo deu certo deu certo gente a pessoa foi pega é a gente vai salvar a pessoa gente ó a pessoa foi pega sai não vai vai eu fui a distração gente eu fui a distracione galera eu distracione vai ó ai ai eu fui pega não eu fui a batida gente a pessoa tá aqui no PC eu não acredito a pessoa tá aqui no PC ai gente tá um caos gente eu sou pega brilhinha pega eu acho que a pessoa que eu percebo não dá tempo já que eu pensei meu Deus o caos e esse meu Deus olha a gente a menina vem me salvar que bom tá gente ali a pessoa tá onde a pessoa não a sua fita ali gente a marretona tá ali mas como a sua vida louca eu tô observando tudo gente acho que ela nem sabe que eu tô aqui no por aqui gente não não e gente será que o pessoal tá acabando ai tá acabando e gente eu não aqui eu peço gente eu não aqui gente mas aconteceu a gente eu não aqui gente tá acabando para você tava lá para você ver a gente vem aqui eu passei comigo vem 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 você vem vem gente eu já tava indo para cá e é gente desculpa pessoa mas eu podia ter idade na frente mas tudo bem fazer o que de gente a pessoa que foi pega ou 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 fez de ser uma coisa que fez de ser uma unza mas é gente todo mundo foi pego abriria e a meu Deus a gente pessoa pega isso não a pessoa é é é é é a gente é ó consegui salvar boa gente boa a lá a barretora ela tá indecisa indecisinho quem ela pega gente meu Deus olha a gente a pessoa tá vindo na porta gente aqui é o bom que a barretona de primeira pessoa não consegue nem ver que eu tô atrás dela né gente eu quero esse PC não eu quero esse PC não gente olha a gente que maravilha a gente a gente vamos observar a barretona gente vamos ver vamos ver vamos ver a lá 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 a pessoa passou pela janela a barretona pegou a sua gente a sua filha que eu acho ai meu Deus a gente a pessoa vem aqui aqui comigo gente aí dessa parte não deveria ter a não pera aí nessa parte foi que a sua ficou gente eu não deveria tá aqui ó não não ela não congelou gente eu achei que ela ia congelar gente mas deu bom agora agora pode descer alguma canal para salvar só a gente não deixe os amigos congelar eu só fiz só fiz só fiz só fiz nossa gente olha a vida da Sophie meu Deus a gente aqui acho que dá para me ver né vamos ver é dá para me ver um que eu tô aqui assim mas é esconderijo super ótimo confia ai ai socorro gente eu socorro eu não quero ser pego gente a pessoa veio olha ela entregou todo mundo ela entregou eu a Sophie ela mesmo a gente na verdade mas me entregou não é é é eu vou ser pega espero que me salvem a gente a pessoa até para ver o pezinho ali 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 o pezinho ó vem para você vem 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 Venha vem 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 corre 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 a Sophie Sophie que que você veio fazer aqui gente aqui a foi aqui que a Sophie congelou a Sophie foi quase agora quase que eu fui pegar também eu ia de tadinha da Sophie gente F para Sophie F gente tadinha da Sophie mas tudo bem gente tudo bem acontece eu acho que contou que ela que ela ganhou né gente acho que contou aqui mas fez pezinho Nesse momento a pessoa foi pegar quase na minha frente Gente, só que eu tô abrindo a porta Olha lá, a pessoa tá bem andando Passando a gente, virou ela passando a minha menina Então, deu bom Ó, gente, nesse momento Eu quase andei pra trás, gente, eu queria muito Escanso, eu queria Gente, vocês vão ver Que essa partida aqui durou Até depois de acabar, basicamente Gente, eu fui pegar de novo, não Não, 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 não A gente não Gente, socorro Gente, eu lembro que a pessoa tava aqui no PC bônus Gente, aqui também foi uma parte aqui Eu queria muito ter escapado, sabe Só que, né, eu fui pegar Fazer o quê? Gente, eu lembro Que nessa parte, a pessoa Tava aqui no PC bônus Gente, alguém me salva, eu quero congelar Gente, eu não quero congelar, gente Me salve alguém, ó, ó, ó Olha lá, a marretona, gente, a marretona tá desonha Ó, a marretona tá desonha Pra ver se alguém vai vir me salvar Mas alguém me salve, gente Eu não quero congelar Alguém me ajuda Olha lá, gente A marretona tá só desonha em mim, ó, gente Tá só desonha em mim Olha, gente Ó Aê, a pessoa veio me salvar, gente Boa, 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 boa Agora vamos salvar a pessoa Porque a gente salva aqui todo mundo, gente Aqui a gente tem que tomar cuidado Ui Gente, aqui Acho que não deu certo muito bem, não Ó, vai Ai, não deu, não deu Volta, 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 volta Aqui eu fui pegar de novo Não, não foi, gente Deu burro aqui É a pessoa foi de F, galera A pessoa Mais uma pessoa foi de F, gente Não deu pra salvar, gente Não deu Ui Aqui eu aprendi Eu com a marretona, gente Literalmente isso Ai Ai Socorro Gente, a pessoa foi A que eu percebo Gente, ela só passou a reta Assim da marretona, gente Ali eu queria tanto escapar Não deu, gente Aqui nessa parte não deu Mas será que eu escapei? Ó Eu sei o que aconteceu Vocês não sabem Vocês vão ter que assistir Eu tenho privilégio Olha, gente Vamos vir Ó Não vamos vir, não A marretona tá me levando, gente Querendo, eu queria vir aqui, não Ah, lá o PC Gente, aí foi nessa parte Que eu descobri que ela tava aqui Não percebendo Gente, acho que a marretona Tava me seguindo A pessoa aí Só acho, gente Eu crio suspeitas Gente, aí eu fui tentar Ah, vou hackear um pouquinho Daí eu decidi não hackear o PC Mas Gente, no final Vocês vão Gente, eu não vou dar spoiler Vocês vão ter que assistir Gente, aqui eu vou salvar A pessoa, gente De momento Ó, gente Xiu, xiu, xiu Xiu Ó Uma muito concentração, gente Ó Ela nunca nem me viu, gente Gente, eu tava assistindo O filme do Madagastar Esqueci o que você fala, gente Meu Deus Daí eu lembro assim Os pinguins falando Xiu Vocês não me viram Você nunca nem me viu Tipo isso, gente Mas Escapamos Vocês descobriram que nós escapamos Parabéns Agora vocês sabem, gente Gente, hackeamos Quatro PCs ao todo, gente Mas Tudo bem Tudo bem Então Bora pra essa partida E, gente A partida já começou Aqui, gente Olha só que maravilha Já encontramos o PC Ui Gente, que bom Então Vamos hackear, gente E simbora Tchau 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 Xabau Xabau Como você sabe, né Pra puntear o Xabrau Xabrau Né Ó Gente, aqui eu vou ficar de zoio Pra ver se a Mastra vai vir Mas, na verdade O que eu vou fazer Vou tentar hackear o PC Mas Ó Gente, a pessoa vai pegar A pessoa vai pegar Calma, calma, calma Calma Ó Xiu Xiu, galera Xiu, xiu, xiu Silêncio, silêncio Ó Aí, consegui Bom Não, pera Calma Gente, conseguimos Conseguimos salvar A gente A Acho que a Babalu Tava aqui também Tentando salvar Mas eu salvei primeiro Só que nesse momento Temos que fugir Babalu Você não pode Ver aqui o PC Gente, aí eu fechei a porta Só que daí eu fico assim Será que eu fechei a porta Na cara da Babalu Da Babalu Eu acho que não Eu acho que não, gente A pessoa aí Ela foi A gente a pessoa Tinha na escada A Babalu foi pega Ela foi pular Mas não deu certo A pessoa A pessoa não conseguiu A pessoa não conseguiu E eu aqui Como ótimo A escada Eu vou ficar atrás da escada Ou ia pelo menos Aqui Eu fui Eu fui hackear o PC Só que eu pensei assim Hum Será que eu devo? Aí eu vi que a pessoa Foi pegada Pulei assim Fui salvar Daí a gente A gente acaba Terminando o PC, gente A gente acaba Terminando o PC Ui Gente É É É É É, deu bom Gente, a pessoa ali Acaba sendo pega Se não me engano A Babalu Que foi que encontrou o PC Ela terminou o PC Junto com nós Com nós Com a gente Uh, ela foi pega de novo, gente Eu não lembro se ela termina Eu não termino, gente Não lembro Não lembro Mas ok Vamos hackear aqui o PC Eu acho que a gente vai terminar o PC, né Hum, gente Vai É Fazer o que? Mas o importante é que agora Só falta um PC Isso que é Isso que é bom, gente Falta somente É É Gente, digamos que Demos de cara, gente Eu vou fazer um fast save nela Ou pelo menos isso Se ela for pega, né Porque É ter que salvar Pra ser o fast save, né Porque se não salvar Vai ser Não é o fast save, né Ó Vamos observar Eu acho que ela me viu Não Não me viu É Gente, a sua fita Gente A sua Gente Gente Gente, eu acho que a sua fita Pugada Porque a gente É É É Eu fiquei quase na frente dela Mas Uns É É Eu fiquei quase na frente dela Só uns Só uns metros De distância Mas eu fiquei na frente Ó Tá Aqui Aqui, ó Aqui tem PC Tem Já foi hackeado Já Então não conta como PC é esse Olha Então vamos vir aqui Vamos ver aqui nas outras gêmeas Gente Aqui As gêmeas aqui é invertida A PC olhou E passou reto Mas Elas voltam Elas voltam As menininhas voltam Daí Vamos terminar o NPC Tá vendo gente Como fica Suécio Tá vendo Gente Pra vocês Pra vocês Não Olha Pra vocês Ouvir Gente Porque É É É Gente Mas ficou desse jeito O vídeo inteiro É sério Ficou desse jeito O vídeo inteiro Gente Aí eu fui tentar Aqui o PC Mas Não deu muito bom Gente Ou deu Ai Não lembro Dessa vez Eu não tenho um privilégio Olha gente Aqui a marretona Todo mundo foi junto Gente Todo mundo foi junto Olha Aqui eu fui por trás Ah lá a babaloo Gente a babaloo Foi que achou o PC Gente Aqui tá safe Vamos hackear Vamos hackear Vamos hackear Gente Esse PC aqui Ainda tava no início Eu fui ver A marretona tá vindo Você já corre Gente Você nem olha pra trás Você só corre É Digamos que a babaloo Acabou me entregando ele Ai Sophie Não vem em mim não Sophie Sophie É Ela não vem em mim Gente A Sophie também viu A Sophie ainda me viu Quer dizer Me viu Me viu mal É Gente É a Sophie A babaloo De cara com a Sophie Ó Ó Vai dar bom Gente Vai dar bom Ui Por essa nem eu esperava Gente Corre Corre Por aqui Gente Apesar de estar vindo pro caos Apesar de estar vindo pro caos Gente Olha Olha que caos que tal Gente A marretona A Sophie tava dando um anti-broken Nossa Essa foi a nossa salvação Olha Vamos hackear Gente A pessoa ficou ali parada Ó A pessoa que ficou parada Foi a nossa salvação Literalmente isso Por quê? Por quê foi a nossa salvação? Porque a marretona ia nela E a gente podia hackear o PC Era isso gente Olha Vamos hackear Vamos hackear Vamos hackear Vem babaloo Vem babaloo Gente A menininha ali do buraquinho Acho que não conseguiu hackear né Não Ela foi salvar Ih Gente Nós Como sempre Fomos hackear o PC Gente A pessoa quitou Gente A pessoa quitou Importante Que terminamos o PC Ê Mais esse prezinho Dinheirinho pra conta Gente Olha que maravilha Olha gente Onde a pessoa tava Ó A pessoa Escapa 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 Ai Ó gente Tá Eu vou Seguir a pessoa Porque eu vou salvar Eu vou salvar Ele babaloo Subilingue Gente Vamos salvar Vamos salvar Salvei Salvei Aê Fast save Gente Aí Eu acho que a Sophie bugou Porque eu tava na frente da Sophie Daí ela não me viu Não me viu Agora ela realmente me viu Mas gente Eu tava na frente da Sophie Mas é É É É Aí Eu carpeio o gato Se me engano né Eu vou carpear o gato Eu vou Eu carpeio o gato Gente Eu só escapei É isso Eu escapei E gente Todo mundo escapou Tá bom Gente Todo mundo escapou Que bom gente Eu ganhei esse espézinho Todo mundo ganha esse espézinho Então já deixe seu like a player E se inscreva no canal Gente Deixe seu like E se inscreva no canal Gente Vocês acharam que eu narrei bem? Porque gente O vídeo ficou inteiro no silêncio Só tinha o sonzinho da marredona Do tec-tec Esses sonzinhos do jogo mesmo Mas gente Eu fiquei em silêncio absoluto Por quê? Porque eu montei meu microfone Gente Mas vocês acharam que eu não arrei bem gente? Vocês acharam que Ficou bom? Ah Eu acho que eu fui bem Acho que eu fui bem gente Mas gente Muito obrigada pela participação de todo mundo Gente Muito obrigada pela participação de todo mundo E se você chegou até o final Comente Hashtag bom gente Que eu vou saber que vocês assistiram até o final Né gente Olha gente Muito obrigada pela participação de todo mundo E se inscreve E deixe seu like a player E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau